...centos mil funcionários devem parar, entre eles professores universitários e trabalhadores da Previdência Social. E essas foram as notícias do Jornal Bandeirantes deste sábado 13 de abril. Fique agora com o bom humor de Falcão na Estrada Brasil. Boa noite e bom fim de semana. De segunda a sexta, notícias e variedades estão no Dia a Dia, 8 da manhã. Veja agora, Falcão na Estrada Brasil. Jornal Bandeirantes, oferecimento Banco Bandeirantes, maior velocidade de tecnologia para seus assuntos financeiros. E Ford, trazendo o mundo da tecnologia para você. O Ministério da Saúde não adverte, mas deveria advertir que esse programa pode ser nocivo, pode causar retardamento mental e pode ser nocivo a pessoas cardíacas e nervosas. E me tornei um pecador, 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 e me tornei a sua vez. Não rogai por mim, Senhor, como manda o versículo 16. Não rogai por mim, Senhor, mas o Senhor há de notar, e na circunstância em que eu estou, não rogai por mim, Senhor. Não rogai por mim, Senhor, mas o Senhor há de notar, e me tornei um pecador, e me tornei um pecador, e me tornei um pecador. Não rogai por mim, Senhor, mas o Senhor há de notar, e me tornei um pecador, e me tornei um pecador, e me tornei um pecador. Com o senhor me tornei um pecador, e me tornei um pecador, e me tornei um pecador, e te tornei um pecador, e me tornei um pecador. E, someone rogai por mim, Senhor, e marcaram pra mim, partir... Senhor, pertubarei o Senhor, enquanto o Senhor não me pagar, apurriarei o Senhor, pertubarei o Senhor, pertubarei o Senhor, enquanto o Senhor não me pagar Muito obrigado pela parte que me dói, eu queria me desculpar pelo atraso, é que eu vi chegando aqui e o pessoal pensou que era Fábio Júnior e não queria me deixar entrar com aquela reação Mas não há de ser mais, vamos continuar aqui, o que vocês estão achando dessa minha roupa hoje aqui? Isso aqui é uma roupa que foi desenhada especialmente para essa ocasião aqui por um costureiro francês chamado Jacques Corrô de Coupar E como eu sou considerado assim, hoje em dia, o maior em top model brasileiro, eu vou fazer aqui um desfile para vocês sentirem como é que é essa roupa, sabe? Pequeno desfile, faça aí uma musiquinha para me desfilar aqui, presta atenção Para se não o pessoal acaba gozando aqui na frente, calma Tem que ser com calma Suponha temos que de repente, o mundo inteiro se descabaçasse Ora não se ria minha senhora Suponha temos que de repente, o mundo inteiro se descabaçasse Por onde está aqui dentro O mundo é tão pequeno Que eu lhe procuro e não lhe acho Onde você andou Que todo dia eu lhe via Por onde você andou Que todo dia eu lhe via E pelas marcas de pneu nas suas costas Eu vejo que você também andou se divertindo Ora mais pior Ora mais pior seria se pior fosse Pois as mulheres são criaturas do sexo feminino O mundo é tão pequeno Que eu lhe procuro e não lhe acho Onde você andou Que todo dia eu lhe via Por onde você andou Que todo dia eu lhe via Suponha temos que de repente, o mundo inteiro se descabaçasse Ora não se ria minha senhora Ora não se ria minha senhora Pois sua filha pode estar aqui dentro O mundo é tão pequeno Que eu lhe procuro e não lhe acho Onde você andou Que todo dia eu lhe via Por onde você andou Que todo dia eu lhe via E pelas marcas de pneu nas suas costas Eu vejo que você também andou se divertindo Ora mais pior seria se pior fosse Pois as mulheres são criaturas do sexo feminino O mundo é tão pequeno Eu lhe procuro e não lhe acho Onde você andou Onde você andou Que todo dia eu lhe via Por onde você andou Que todo dia eu lhe via Estrada Brasil Onde você andou Estrada Brasil Oferecimento Caminhões Volkswagen Tecnologia Serviço do transporte A terra de comer já que eu não comi É o nome dessa música Que é uma música só minha Foi uma coisa também assim muito pessoal Uma amiga minha que vivia naquela história Daquele namoro Aquele pré-namoro Aquela amizade colorida E então resolvi fazer uma coisa assim Simbólica em cima do enterro Também para mostrar um pouco esse lado cadaverco da carreira do Falcão Porque meu trabalho é esse Quanto pior melhor E a gente sempre procura dar aquilo de pior para os nossos ouvintes Se eu pudesse eu chegaria mais cedo Para prestigiar seu emprego Acontece que eu não vou me prejudicar Arriscando até perder meu emprego Mas você também podia marcar Outra hora para poder se enterrar Mas você também poderia marcar Outra hora do canto Outra data para poder se enterrar Você pode até nem achar decente Minha ausência na missa de corpo presente Se eu tivesse pelo menos motivação Tinha ido até mesmo a sua extremoção Mas você também podia marcar Outra hora para poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora do canto Outra data para poder se enterrar Se essa porra Se essa porra for em fosse de manhã Eu iria a esse ato Eu iria a esse ato de piedade cristã Mas devido ao aperreio do horário Eu também não fui me divertir no velório Mas você também podia marcar Outra hora do canto Outra hora do canto Outra data para poder se enterrar Outra data para poder se enterrar Outra hora do canto Se essa porra por em fosse de manhã Eu iria a esse ato de piedade cristã Mas devido ao aperreio do horário Eu também não fui me divertir no velório Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora o canto da data pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora o canto da data pra poder se enterrar Eu acho o Focão lindo, maravilhoso Adoro ele, adoro as músicas dele Realmente, o Mulherio realmente tem razão O Mulherio tem um sexto sentido pra ver essa beleza do Falcão Que é uma coisa que inclusive tá causando até inveja em algum cidadão aí pelo Brasil afora Mas o meu olhar é uma das coisas que precisa de se ter muito cuidado Inclusive tem muita gente insistindo pra que eu tire meus óculos aqui e pro lado Mas é muito perigoso porque o cidadão que tem uma mulher, tem uma noiva, tem uma namorada Tá sujeito a perder essa mulher porque quando as mulheres veem me olhar é uma coisa assim realmente apaixonante Causa aquela histeria feminina coletiva Não é verdade que mulher feia só sirva pra peidar e festar Conforme poderia acreditar é de cama Por isso, baby, me comparando com o Francisco Couto Um horror de gente que diz que a cara dum é o cu do outro O Mulherio quando me vê fica indócil Mas é porque eu sou feio que eu sou lindo Imagine se eu não fosse Um analista, amigo meu Me disse desse jeito Não vou ser feliz direito Pois vai ser lindo assim, gostoso assim Na minha cama Um analista, amigo meu Me disse desse jeito Não vou viver satisfeito Amigo, faça uma caridade a mim Por favor, me coma Não é verdade Que mulher feia só sirva pra peidar e festar Conforme poderia acreditar Conforme poderia acreditar é de cama Por isso, baby, me comparando com o Francisco Couto Um horror de gente que diz que a cara dum é o cu do outro O Mulherio quando me vê fica indócil Mas é porque eu sou feio que eu sou lindo Imagine se eu não fosse Um analista, amigo meu Me disse desse jeito Não vou ser feliz direito Pois vai ser lindo assim, gostoso assim Na minha cama Um analista, amigo meu Me disse desse jeito Não vou viver satisfeito Amigo, faça uma caridade a mim Por favor, me coma Amigo, faça uma caridade a mim Por favor, me coma Muito obrigado Eu queria dar um aviso aqui importante pra vocês É que já está aí nas bancas de revista A revista Playboy que tem um falcão nu na casa Quem quiser é só comprar Inclusive o seguinte Lá na Playboy tem aquela página central Aquele pôster que desdobra assim Eu estou lá no pôster, assim de lado No canto da página E a página desdobra nesse sentido Que é pra ter cabelo e material Todo dentro da página Eu estou sentindo a falta Cadê não vem ninguém me beijar aqui Pode vir mulher, menino, velho Todo tempo de animal Pode vir ninguém me beijar aqui Que eu recebo de todo carinho Eu vou cantar aqui uma música Que é um dos maiores sucessos Nas paradas de ônibus Paradas cardíacas e respiratórias Que se chama Um bodegueiro na fé aqui Você não faria a menor falta Num dia de domingo Eu não me levaria nem morta A passear comigo no Iguatemi Eu não me atreveria a passar vexame Perante os meus amigos Nada aonde é horta Pois agora eu tenho o maior respaldo Nas altas paneladas da alta sociedade Eu sei que a burguesia vende Mas tem dinheiro pra comprar perfume E além do mais o raio Só sai que leva chifre E não tem ciúme Eu sei que a burguesia vende Mas tem dinheiro pra comprar perfume E além do mais o raio E além do mais o raio Só sai que leva chifre E não tem ciúme Eu sou em mim Eu sou em mim Não sou alt Eu sou vivi Eu sou em mim Não sou alt Eu sou vivi Agora com você eu não quero nem ouro Eu sei que o meu passado agora me condena A sua presença só me prejudica Surge a minha glória e borra a minha fama Pois hoje eu sou pessoa muito banquista Com muita influência no meio das rotas Até já fui chamado pra dar palpite Na vida sexual da primeira dama Eu sei que a burguesia vende Mas tem dinheiro pra comprar perfume E além do mais o raio Só sai que leva chifre E não tem ciúme Eu sei que a burguesia vende Mas tem dinheiro pra comprar perfume E além do mais o raio Só sai que leva chifre E não tem ciúme Eu sou em mim Não sou alt Eu sou vivi Eu sou em mim Não sou alt Eu sou vivi Olha aí a dança do jumento Estrada Brasil Oferecimento Caminhões Volkswagen Tecnologia Serviço do transporte Lentes picantes em anos altos em que sucos estes Isso é um latim canônico Um latim arcaico clássico Da época de Cícero De Calígula E etc Que tem uma tradução mais ou menos assim Pimenta No dos outros É referência E é uma música que trata É uma música assim Mais ou menos autobiográfica Trata mais uma vez De uma história de chifre E também É uma música que tem a ver Com o momento político Social Sexual E econômico do Brasil Mulher de amigo meu Pra mim é ótimo Falou-me o vizinho em minha cabeceira Como se fosse pouco esforço do governo Tentando me lascar e ver minha cabeceira Como se fosse pouco as pragas que sua mãe me joga Como se fosse confortável com uma hemorroida Música Música É muito good My love, my life É muito good My love, my life É muito good My love, my life É muito good A mão que joga a pedra É a mesma que a pedreja Talvez escreva um dia O Paulo Coelho Como se fosse pouco A AIDS e o refrigerante A gripe, a tuberculose E a água no joelho Como se fosse muito bom O imposto de renda O chato, a gonorreia E o ministério da fazenda My love, my life É muito good So good My love, my life É muito good So good So good My love, my life É muito good A mão que joga a pedra É a mesma que a pedreja Talvez escreva um dia O Paulo Coelho Como se fosse pouco A AIDS e o refrigerante A gripe, a tuberculose E a água no joelho Como se fosse muito bom Como se fosse muito bom O imposto de renda O chato, a gonorreia E o ministério da fazenda My love, my life É muito good So good My love, my life É muito good So good My love, my life É muito good So good My love, my life É muito good Muito obrigado. Eu não sei como é que vocês aguentam um homem tão bonito assim, perto de vocês, sem agredir. Aliás, daqui a pouco eu vou tirar meus óculos pra vocês verem o meu olhar sensual e penetrante. Daqui a pouco, tá? Agora eu vou cantar aqui uma música, que é uma música que eu fiz também, em homenagem aos fornos de todo o Brasil, e que se chama Se eu morrer sem gozar do seu amor, minha alma lhe persegue de pau duro. Quando você me deixou, eu me lembro. Como se fosse amanhã, de manhã bem cedinho, eu me lembro. Naquele dia eu seria capaz de queimar meu anel por você, eu me lembro. Você gostava de um tal de Renato Russo e eu de rock. Você gostava de um tal de Renato Russo e eu de rock. Quando você me deixou, eu me lembro. Eu já vinha sentindo um beijo, uma coisa ruim na cabeça, eu me lembro. E aquela visão do Ricardo em seu quarto, eu me lembro. Eu já vinha sentindo um beijo, uma coisa ruim na cabeça, eu me lembro. Quem prende a sua casa tinha um poste. Você gostava de um beijo, uma coisa ruim na cabeça, eu me lembro. Eu já vinha sentindo um beijo, uma coisa ruim na cabeça, eu me lembro. Você gostava de um tal de Renato Russo e eu de rock. Será que vamos conseguir vencer, empatar ou perder? Eu já vinha sentindo um beijo, uma coisa ruim na cabeça, eu me lembro. E aquela visão do Ricardo em seu quarto, poliu meu juízo, eu me lembro. Eu já vinha sentindo um beijo, uma coisa ruim na cabeça, eu me lembro. Falcão é meu amigo, que é amigo dos cornos. Pois é, o Roberto Carlos já disse que queria ter um milhão de amigos e eu já tenho mais de um milhão de amigos cornos. Mesmo porque também sou um corno e defendo a causa do corno, porque o corno é um bicho sofredor, um bicho que merece ser amado, um bicho que merece toda a nossa compreensão. Inclusive eu estou entrando aí com a ação junto à ONU, para a gente fazer a declaração dos direitos do corno, onde o primeiro parágrafo vai dizer, todo corno tem o direito a ser tratado como gente. Eu trouxe aqui um artefato que eu criei, que é o apito de chamar corno. Quando a gente apita, os cornos todos levantam o braço, sabe? Então eu vou apitar para ver se tem algum corno realmente aqui. Lá vai. Opa, apareceu bastante. Muito importante. Eu senti que tem um pessoal aí pelo meio que ficou resistindo à força do apito. Vou apitar de novo para ver. Lá vai. Opa, isso é importante demais. Esse apito tem uma foto... Oh, rapaz, me enganei aqui, o apito de chamar viado, ó. Olha aí, rapaz. Como é que pode, rapaz? Coloca um apito desse aqui no meu bolso, rapaz. E por falar em corno, eu vou cantar agora aqui uma música que eu fiz dedicada ao pessoal que usa um velho chifre na cabeça, que se chama Todo Castigo para Corno, a Corno. Quando eu saí do sanatório, era pleno mês de agosto. E pra aumentar o meu desgosto, ela com o outro me traiu. Resolvi, fui ao cinema. Quando entrei no editório, o negão olhou pra mim e disse Sentei na mesa de par, comecei a meditar, procurando a solução Pro futuro da nação e o imposto pré-dear Sentei na mesa de par, comecei a meditar, procurando a solução Pro futuro da nação e o imposto pré-dear Revolei as suas cartas no aparelho sanitário Gastei todo o numerário, comprei a solução Comprei a solução da cáustica Resolvi sair de casa Comprei o chapéu de cor Joguei no bicho, deu dor Não sei o que vou fazer Sentei na mesa de par, comecei a meditar, procurando a solução Pro futuro da nação e o imposto pré-dear Sentei na mesa de par, comecei a meditar, procurando a solução Pro futuro da nação e o imposto pré-dear Revolei as suas cartas no aparelho sanitário Gastei todo o numerário, comprei a solução E só da cáustica Resolvi sair de casa Comprei o chapéu de cor Joguei no bicho, deu dor Não sei o que vou fazer Sentei na mesa de par, comecei a meditar, procurando a solução Pro futuro da nação e o imposto pré-dear Sentei na mesa de par, comecei a meditar, procurando a solução Pro futuro da nação e o imposto pré-dear Estrada Brasil Oferecimento Caminhões Volkswagen Tecnologia a serviço do transporte Holiday foi muito Isso é uma música que é minha em parceria com o Tassismo Matos Tassismo Matos é considerado assim o meu João Leno, o Erasmo Carlos, o Ervaldo Gouveia Então a gente fez essa música depois de uma pesquisa intensa De uma pesquisa de mais de dois ou três anos A respeito da problemática, ou seria da solução, da viadagem no Brasil O homem nasce sem maldade em parte nenhuma do corpo O homem é louco do homem Isso explica a viadagem congenta e a baitolagem adquirida Sendo assim quem nunca queimou o anel quando menino Queima no ar quando crescido Isso explica novamente a história da viadagem adquirida Porque homem é homem, menino é menino Macaco é macaco e viado é viado Homem é homem, menino é menino Polito é polito e baitola é baitola O indivíduo nasce e cresce e adentra o mundo social e político Filosófico e artístico Fica danado, letrado, inteligente e sabido Conhece tudo, explica tudo e discute com bastante elegância Os rongos da catilogência Fica suave e delicado e aberto a novas experiências Porque homem é homem, menino é menino Macaco é macaco e viado é viado Homem é homem, menino é menino Polito é polito e baitola é baitola Rata de novo no front, despombalizado o leço A saída retaguarda Isso explica a evolução da peronagem adquirida Fica difícil um estudo, uma tese, uma análise A luz da ciência O homem inteligente dá conta porque é inteligente Porque homem é homem, menino é menino Macaco é macaco e viado é viado Homem é homem, menino é menino Polito é polito e baitola é baitola Homem é homem, menino é menino Macaco é macaco e viado é viado Homem é homem, menino é menino Polito é polito e baitola é baitola Alô, povão, boa tarde, vou aproveitar essa promoção Cenourão do Falcão aqui vindo diretamente do Ceará Essa nunca fica murcha, olha aí Pois é, obrigado aí pela boa vontade Maia não chega a ser a verdadeira cenoura do Falcão Essa que o nosso amigo está apresentando Aliás, queria até dizer o seguinte Quem comprar cenoura pensando que é a cenoura do Falcão Veja lá se não tem escrito no cumprido da cenoura A assinatura do Falcão Marcondes Falcão Maia Vou cantar agora aqui uma música Que é uma música que foi feita baseada no encícita Um documento que João Paulo II lançou em 93 E que se chama Onde Houver Fé Que Eu Leve a Dúvida Eu não bebo, não fumo, não cheiro Não danço, não jogo Nem namoro em pé Mas no caminho que eu estou Vou me acabar na mão Eu não quero, não deixo, não aceito Não permito, não tolero Vou dar a perder essa bendita coração Um padre, se outra vez me disse O que não é bom, certamente é mau O que não é doce, com certeza é fé E o que não é inferno Talvez seja o céu Talvez seja o céu Talvez seja o céu Eu rezo novena, trezento Eu encho o custo de hóstia E até composta pra pagar promessa Eu pego, eu prezo, eu minto Eu caio em tentação Como carne me importa Eu juro santo não tem vão O Papa já devia ter dito E a castidade Não importa mais Deve ser quebrada Na frente ou no trás Pois tem certas coisas Que não se consegue Porque é tanto Que se recebe Eu não bebo, não fumo, não cheiro Não danço, não jogo Nem namoro em pé Mas no caminho que eu estou Vou me acabar na mão Eu não quero, não deixo Não aceito Não permito, não tolero Bota a perder Essa bendita ereção Um padre certa vez me disse O que não é bom Certamente é mau O que não é doce Com certeza é fé E o que não é inverso Talvez seja o céu Eu rezo novena, trezena Eu encho, puxo de hóstia E até como bosta Pra pagar promessa Eu pego, eu peço, eu minto Eu caio em tentação Como carne de corpo Eu juro santo não tem vão O Papa já devia ter dito Que a castidade não importa mais Deve ser quebrada Na frente ou por trás Pois tem certas coisas Que não se concebem Porque há tanto Que se recebe É o seguinte Agora eu vou cantar aqui Um grande, grande sucesso Do brega internacional Black People Car Caramba E sei, there is a big lie If it is true, try to clear a fara-pleasing From that to little, I myself is all beca And to together, if we break your philosophy Black pipoca, you are in a made still Made my chest beneficial Is still learning kick-to-kill Black pipoca, you are in a made still My chest also good and pretty And you did it to go down It's big deal, you are outside the field In black pipoca, you are in a made still Well-dressing, I dance, lady of the night Smell and drink, and it's both without the stop My god, those guys, there is a big lie If it is true, try to clear a fara-pleasing From that to little, I myself is all beca And to together, if we break your philosophy Black pipoca, you are in a made still Till in the middle Make my chest In many pieces Is still learning kick-to-kill Black pipocaomme, when they are in a make still I'm in a made still I'm in a made still Together, I'm out in a made still And ala-se With a guest Black pipoca Black pipoca Too bad I'm in a made still Black pipoca Em maxeste me nem pisse E este o leque que tu quer Pra que pipoca Foi bem ou mais bem eu Ai que estou sozado em frio E odeio de tu fudal Estrada Brasil Oferecimento Caminhões Volkswagen Tecnologia a serviço do transporte Ai Minotti Dog Novo A versão do grande clássico do Valdir Guzarian Eu não sou cachorro não Essa música é importantíssima Dentro da MPB porque Foi com ela que a gente começou a ver Que a poesia brasileira também Tem o direito de aparecer lá pros Estados Unidos Pros americanos E os americanos também são filhos de Deus Ai Minotti Dog Novo For Lali So Rambo Ai Minotti Dog Novo For you be so very far You don't know, understand Who is loving Who is like You just know that a mistake And so dare I go away Oste finge of the world Is to love me baby Who say no to be love me Doesn't marry to be happy Or so little to be love me You show the understanding That for you I have a passion For a well-lovy For a well-lovy God Ai Minotti Dog Novo For a well-lovy God For a well-lovy God Ai Minotti Dog Novo Oste finge of the world Is to love me baby Tchau. Tchau. Tchau, muito obrigado, foi um prazer cantar pra vocês aqui, Feliz Natal, tchau. Vão querer mais um não? Vão querer ou não vão querer? Tchau, calma, vamos organizar isso aqui. É o seguinte, vocês vão querer mais um ou não vão? Então vamos organizar, eu vou dizer assim, tchau pessoal, até outra vez, você tem mais um, mais um e eu volto, tchau. Vai ficar tudo legalzinho aqui filmado. Tchau pessoal, até outra vez. Não sei se eu volto, vocês vão poder voltar aí? Vai voltar fraco? Eu vou voltar, pronto, calma, eu voltei. Não pra se me rasgar, calma. Eu voltei porque eu esqueci uma coisa que eu havia prometido, que era justamente tirar meus óculos pra vocês verem, meu olhar penetrante e sensual. Então é o seguinte, eu vou tirar os óculos, mas tem um aviso. Quem tiver com namorada, noiva, mulher e etc, principalmente o etc, segura a mulher porque senão elas cortem tudo pra cá, vai ser uma histeria coletiva, certo? Então lá vai, atenção. Rufia e os tambores. Presta atenção que lá vai, atenção. Ó, eu pra mostrar que o meu inglês era tanto lindo como voltando, porque eu já tinha feito aquelas versões, I'm not talking now e etc, então agora eu peguei uma música em inglês e passei para o português. Só que aconteceu o seguinte, é uma música daquele conjunto Pink Floyd, mas tem um corno lá, um tal do Roger Watson, que proibiu de eu gravar essa música. Foi uma má confusão e eu fiquei com tanta raiva que agora eu também não deixo mais o Pink Floyd gravar, não é uma música minha, pronto, acabou. Então eu vou cantar essa música, que é Another Brick in the Wall, Parte 2, que ficou A Moda Um Bicho na Parede, Parte 2. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. E aí Não vamos traumatizar o coitado do animal Eu só joguei o pau no bicho para ouvir o bial Batirei o pau no gato Mas o gato vai morrer Torna a chica a diminuir o seu O derrote o gato deu Ei, chica, deixa o gato em paz Não vamos traumatizar o coitado do animal Eu só joguei o pau no bicho para ouvir o bial Eu só joguei, chica, deixa o gato Eu só joguei, chica, deixa o gato Tchau 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 Tchau